Calma aí, calma aí, vai A paz de Senhor, meus irmãos Deus seja louvado Filma de lado assim, de lado Deus seja louvado Estamos aqui, eu falo pro Senhor Olha só, ó Cor do ar, olha lá Olha lá, ele tá assustado, ó Olha só, acabamos de orar por ele Olha onde ele foi parar Ele nem sabe como que ele foi parar lá Pra vocês que eu não tô brincando Dá um salve, irmão Fala, Pai do Senhor Jesus aí Pai do Senhor, meus irmãos Tá aqui, ó, vocês conhecem o pastor Vinícius? Conhece Pastor Vinícius é transformado por Deus ou não? Sim Deus fez uma obra ou não fez? Fizeram, fizeram Olha só, nós oramos por ele, ele tava lá na rua Segura aqui, Eric, pra mim, favor Olha onde ele tá, o que você tá fazendo aí, meu irmão? Tá assustado Pergunta lá pra ele, lá Pergunta pra ele, o que você tá fazendo aí? Oi, pô Irmão, o que você tá fazendo aí? Olha que forte isso aqui, ó Eu tô, olha só Eu tô dentro Ó, não é ele aí, ó Olha só Tá vendo que ele não tá normal? Quem tá vendo? O demônio ainda tá nele, ó Quer ver? Olha só E outra coisa, né? Qualquer pastor faz isso não, irmão Se não tiver preparado, quem apanha é ele Você entendeu? Se não for Deus, a vida dele Quer ver só? Demônio do inferno Tá na vida dele agora Cai de joelhos agora Perante o nome de Jesus Cristo Agora Três Vamos Agora Vamos Vai soltando a vida dele agora Solta as pernas dele agora Vai soltando as pernas dele agora Vamos Vem pra perto aqui, ó Ó Olha só Três Agora Vai, tá marrando Vai, solta a vida dele Vai, 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 vai Vamos Solta a vida dele agora Sai da mente dele Olha só Ó os braços, irmão Ó os braços aqui, ó Cês tão vendo? Estamos em guerra, desgraçado Cê queria levar uma dele? Ó Tá vendo? Ó Ó Aí, ó Cês tá pensando que é brincadeira? Desce com ele com a mão pra trás Com a mão pra trás Ó, arranjemos os dentes, ó Cê achou que cê ia ficar escondido, né? Ó Traz aqui pra perto, ó Escuta Ó o arranjou de dente do inferno, ó Mostra agora você arranjera os dentes Fica a mão pra trás Cês tão vendo isso aqui? Tá vendo ou não? Cê viu que ele quis me enganar? Mas o homem de Deus me engana, irmão Diga glória a Deus Glória a Deus Se Deus tá na minha vida, eu vou fazer uma prova Cai de joelhos agora Se Deus tá na minha vida, cai de joelhos agora Um Dois Três Bate palco pra Jesus Olha só Esse jovem não tem culpa Ele tá enganado Ele tá sendo vítima dos demônios Eu estou aqui na rua Aqui agora, é um bar aqui dentro, né, irmão? Mas Deus está operando dentro do bar Cadê o Guarandeiro? O bar viu a igreja Cadê o bar? Olha só O bar viu a igreja Tem muitos passores que tem até Fala assim, vou nem passar no bar ali Não, não Ou seja Tem medo, sabe por quê, irmão? Porque não tem Deus Quem tem Deus não desmerece Quem tá lá no sofrimento Vai lá atrás e dá uma palavra de salvação Foi o que eu peguei Parei que dei, né, irmão? A palavra de salvação É por isso que os demônios não estão resistindo Porque Deus está mostrando Quem atravessa a vida do pastor Vinícius Eu nem precisei falar muito Deus já tá mostrando Fala assim, olha Se tu andar pelo caminho da justiça É a palavra de Deus Tu vai ser muito mais usado Que ainda por Deus Do que eu ainda estou sendo usado Aqui nesse momento Olha só Quem tá vendo aqui, ó Ó Vocês viram o que ele levantou ali? Mas não era ele Era o diabo que tava na vida dele ali Mas ele perdeu, ó Olha só Olha como ele não gosta de mim, ó Desgraçado Estamos em guerra Você tá vendo Jesus aqui do meu lado, né? Olha como chora Quem tá vendo aqui a lágrima no olho dele, ó De ladinho aqui, irmão Senão o vídeo lá depois fica modificado De lado assim, ó Olha só Olha como tá saindo lágrima dos olhos dele, ó Olha isso, que forte Olha só Como que é o nome dele, irmão? Paulo Paulo Olha, até o nome dele é bíblico Tá vendo que forte? Filma de lado assim, direitinho De lado Olha só Eu dentro do mar Ele tá como se tivesse morto aqui, ó Ó Posso fazer o que eu quiser, ó Pro braço dele, ó Ó Nós colocamos ele lá Você é prova, né, Eric? Ele tá vici ali Quando a pessoa tá desacordada Até o peso do corpo parece que aumenta, né? Olha só É o diabo que tá operando a vida dele, ó Quem viu ele arranjando os dentes aqui? Eu É ele que faz o homem fumar maconha, cheirar cocaína, beber, se prostituir É você, desgraçado Fula É você que faz o homem fumar maconha? Vamos Pra fora Mas combina, não Vamos Diga queima Diga queima, Jesus Queima, Jesus A partir de agora, vem pra fora Vamos Queima, papai Olha o olho dele, ó Olha só Vem pra fora Vem pra fora, vai De joelhos agora Vai De joelhos De joelhos De joelhos agora Caso as mãos pra trás É você que fuma na boca do cara? Fula É você que fuma ou não é? É ou não é? Fula Olha aí Você gosta de fumar maconha na boca do cara? Gosta ou não gosta? Fula Maconha não Olha aí Você gosta do que? Fala Olha como que ele é mentiroso Tá vendo? A Bíblia diz que o diabo é o que? Pai da mim? Mentira Pai da mentira Pai da mentira Então, já que ele tá mentindo Ele vai ter que falar Quem acredita nisso? A partir de agora Eu quero o anjo do Senhor Mete espada agora nas costas dele agora Um Dois Três Agora, ó Olha só Vamos pra fora Vamos Vamos E deixa o corpo dele cair Você vai falar agora Quem é que fuma maconha na boca do cara? Fula Quem é que fuma maconha na boca do cara? Fala É você, seu derrotado Hã? Olha, arranjei nos dentes, ó Olha isso aqui Ó Mais alto Ó, olha só Ó Você viu, irmão? É mentira Mas tu vai cair por terra hoje na vida desse homem A partir de agora Fica atrás dele ali, Wesley, pra me ajudar Fica atrás dele Ó, já tá vendo que ele vai embora, ó Já tá bravo Ó, a mão, a mão, a mão, a mão, ó Ó, a mão A partir de agora Em nome de Jesus Cristo Nazareno Deixa essa vida agora Em nome de Jesus eu vou pro inferno e não volto mais Sua Segura, segura Toda legião de demônio do inferno Todo o resto que ficou aí Em nome de Jesus Sua 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 Olha pra cá, ó Diga-me, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha a diferença Olha a diferença, ó Quem viu, ele tava parecendo que tava bebo, né? É o espírito da cachaça Ele gosta de beber? Olha, tá vendo? Por isso que ele falou Sabe por quê, irmão? Cada demônio, ele age Escuta só aqui, eu vou falar pra vocês Cada demônio age de uma forma Você entendeu? Tem demônio que trabalha mais na área da bebida Que é o Zé Pilintra Já tem demônio que já suca a veja, chega a morte Que já trabalha mais nas outras áreas Você pode ver que ele falou assim, ó Maconha? Não Por isso que eu perguntei Ele bebe? Quando o irmão respondeu Então quem tava agindo a vida dele É o Zé Pilintra Mas quem queria cair por terra? Olha aqui pra mim, jovem Como você tá se sentindo agora? Graças a Deus Você não é bom, né? Oh, você é bom Amém, glória a Deus Você vem falando Você é bom, ó Olha que lindo Você tava feliz agora? Você lembra de onde você caiu? Você lembra de onde você caiu? Eu não Você tá lá Codem Quando você foi pra minha bênção pro pastor Você tava ali Hã? Quando você foi pedir a bênção pro pastor É lá E o que você tá fazendo aqui? E como você acordou lá? Acordou lá e tá fazendo o que aqui dentro? É forte ou não é? É forte ou não é? É verdade Olha aí, ó Isso é pra vocês É o poder de Deus Jesus tá voltando O tempo é breve Se arrependa Olha pra cá Olha só Se eu sou mentiroso Não aconteceu nada Fica aqui Calma aí Se eu sou mentiroso Não aconteceu nada Jesus falou que ele dá a paz Não A paz O mundo não dá Certo, irmão? O mundo quer dar a paz Travendo a macrana Baseada, bebida Cachaça, drogas A paz que você tá sentindo agora Você sente quando você bebe? Eu tô Graças a Deus Eu tô Livrando Cadê as palmas pra Jesus? Amém Deus abençoe O poder de Deus Aqui dentro do bar A glória de Deus É isso que Deus faz Amém? Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Amém Olha que bênção Amém Tá vendo? Que bênção Valeu Deus Eu tenho pedido oração Ou não? Vem Vem